e Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético. Hoje, pessoal, vou falar de um assunto que tá por ver, que vai começar de agora, né? Pré-candidatos para dois mil e vinte. Política vai começar. Porque os políticos são igualzinho urso, né? Passa três anos e meio hibernando e depois eles acordam e vão pras ruas fazer política. Bate nas suas costinhas e começa as promessas, né? De sempre. Educação, saúde e segurança. Toda eleição são os mesmos chavões. Tudo de novo começa, né? Aí fala que vai ser honesto, que vai combater a corrupção, que vai acabar com o nepotismo, que vai ser um diferencial. Toda eleição é a mesma coisa. Não muda. O que eu quero falar agora também é algo muito engraçado, né? Que é utilizado nas campanhas políticas. São os apelidos. Olhem só que muitos utilizam. Os apelidos políticos. Perigoso. Ao seu dispor, vinte e quatro horas. Agora é nós. Baiano louco. Batinho. Boca aberta. Bolinho de fubá. cachorrão. Grete Covert. Sargento Lobo. Professor Minhoca. E Homem-Aranha. A gente tem de animal, a pedra, peixe, tudo que é coisa que o político faz pra você guardar o nome dele e por o voto dele. Então, queridos, você que é leitor, né? Que vai ter a dificuldade de escolher um candidato. e quando escolhe, tem a surpresa que o cara é um vigarista, o cara é um aproveitador, ele tá preocupado mais com o salário dele do que com as coisas municipais, estaduais ou federais. Então, comecem a verificar a vida pregressa do cidadão. É chato, é enjoado falar disso, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não troca o seu voto por cadeira de roda, não troque seu voto por areia, por pedra, por chinelo, por coisa nenhuma. Avalie bem seu candidato. Não é toda hora que você fica votando, não, e toda hora que eles ficam te bajulando e babando pra você dar o seu voto pra eles. Vamos fazer uma coisa coerente, já que é tão chato ter que aguentar passarem com um caminhãozinho de som, com aquelas fotos penduradas de tudo que é casa, com aquela demagogia toda, pegando criança com o nariz escorrendo, com a fralda cheia, que coisa normal não pegaria. Então, fiquem atentos, né? Porque o político quando quer voto ele faz qualquer negócio, tá bom? Um abraço, se vacinem contra essa política nojenta e dois mil e vinte tá aí pra gente sofrer de novo juntos. Até mais, até o próximo. Sempre que soube de mofete, mandei apurar com rigor e vou continuar assim pro reto da minha vida. Doa a quem doe. Esse comportamento que tomo como candidato é o mesmo que tenho tomado como presidente. Ao assumir o governo, uma das minhas primeiras providências foi reforçar o combate ao clima. e aí 90咪 que se que 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 Obrigado.